Eu não sei De onde vem essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo em segredo Guardei o sentimento e me sofoquei Mas agora é a hora Eu vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado e eu tô contando tudo Eu não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado e se eu tiver errado E se dane o mundo eu só quero você Eu tô apaixonado e eu tô contando tudo Eu não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado e se eu tiver errado Que se dane o mundo eu só quero você Eu já lavei o meu carro, regolei o chão Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina fica à vontade, entro e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Gata me liga mais tarde de balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Quero curtir com você na madrugada Tchê, 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 tchê Obrigado.